E aí vamos dar um giro pelo tribunal? Quem leva você é Simone Aragão. Olá, no giro de hoje tem exposição no espaço cultural do STJ. Maria pra Toda Obra é a primeira montagem deste ano. E o projeto Sociedade para Todas as Idades está de volta no Tribunal da Cidadania. E ainda, veja como o Superior Tribunal de Justiça realiza o sonho de quem quer voltar para os bancos da escola. A escolarização do Superior Tribunal de Justiça significa para nós o acesso ao conhecimento pelo qual podemos exercer cada vez mais a nossa plena cidadania, criando novas perspectivas de vida e nos conferindo dignidade. Nem sempre é possível fazer tudo como manda o figurino, ensino fundamental, médio e superior. Mas Antônio fala como conseguiu, aos 33 anos, concluir o ensino médio. Não existe idade. A oportunidade sim, a gente agarrou essa oportunidade. Esperança e garra. Isso foi o que nós colocamos como meta na nossa vida. Desde 2001, o STJ vem realizando o sonho de servidores e terceirizados, que tem a chance de se formar no ensino supletivo de nível fundamental e médio. Mais de 400 alunos já colaram grau. A educação transforma mesmo, é por aí. E o STJ é um tribunal cidadão até por isso, de poder contribuir para transformar essas pessoas em cidadãos mesmo. E o STJ promete ter uma agenda agitada em 2010. Maria, para toda a obra, de Edith Crispim, já pode ser vista no espaço cultural. A exposição, na verdade, é uma homenagem ao feminino. O nome dado para cada uma das obras foi... Depois de um feito a tela, eu olhava para elas e dava como se fosse um batismo mesmo. Como todo início, o espaço cultural também teve suas dificuldades. A dificuldade de acesso, principalmente. Hoje, recebemos um público, entre a abertura e as visitas espontâneas que acontecem durante a exposição, de cerca de 500 pessoas. O Tribunal da Cidadania está de portas abertas e já recebeu o primeiro grupo do projeto Sociedade para Todas as Idades deste ano. A Coordenadoria de Memória e Cultura aproveitou a visitação para apresentar a exposição aos idosos. Eu acho bastante importante porque levar a obra ao espectador. E o artista tem como principal fundamento a observação de sua obra. Porque a obra é feita para o povo. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Você pode conferir a exposição no Espaço Cultural do STJ, que fica no mezanino do Prédio dos Plenários. A entrada é gratuita. E o giro de hoje chega ao fim. Até semana que vem. Voltamos ao estúdio.